Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês 3 bolas de banho Esta é a bola de banho do Sonic E esses são os 5 brinquedinhos que podem vir Bola azul, aqui está escrito não coma E esta bola tem um cheiro de menta refrescante E esta é a bola de banho do Pokémon Esta bola de banho tem o formato da Pokébola E tem um cheirinho gostoso de maçã Bola de banho do Kirby Esta é uma bola de banho amarela com cheirinho de sabonete Vamos colocar na água Olha que legal Amarela, azul e vermelha Vamos misturar, olha Está muito colorido e espumante E parece que já saiu um brinquedinho É uma cápsula Agora eu vou ver o brinquedinho que está dentro Minha mão ficou toda manchada E olha quem eu tirei É o Kirby Que lindo O Kirby na estrelinha E vamos para o segundo brinquedinho Também está dentro da cápsula E este é o Knuckles Que bonitinho Agora eu vou pegar o último brinquedinho Que é do Pokémon E este é o Pokémon Poplio O Pokémon da água Ele parece uma foquinha Você pode pendurar uma correntinha aqui Ou uma argolinha e vira um chaveirinho Que legal E misturou as cores E a água ficou totalmente verde E esta água cheirosa Eu vou colocar na minha banheira depois E aqui estão os três brinquedinhos Das bolas de banho E qual vocês mais gostaram? Kirby Knuckles E hoje todos os Pokémon estão reunidos Para brincar E conversar Menos para um Pokémon Quem será? Menos para você Pikachu Pika Pika Sim Pikachu Hoje é o dia da sua vacinação Daqui a pouco o Ash está aí Nossa estou atrasado Está na hora de buscar o Pikachu Pika 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 Bubassar Bubassar O que você está fazendo Pikachu? Está escondendo atras do Bubassauro Bubassar Bubassar Ah entendi Ele está com medo de ir no hospital hoje né Bubassar Bubassar Pika Pika Oi pessoal Cadê o Pikachu? Alguém viu ele? Pikachu Já cheguei Eu combinei com você Pikachu Ai 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 Aonde será que está ele? Hum Pessoal Ninguém viu? Não 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 Raichu Você viu o Pikachu? Ai 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 Raichu também não viu o Pikachu E vocês aí de casa? Sabem aonde o Pikachu está? Sim Vocês poderiam me ajudar a encontrá-lo? Sim Aonde ele está? Pode falar aqui para mim O Pikachu está escondido Atrás do Bubassauro É isso que eu ouvi Sim Obrigado pessoal Agora eu vou lá então Pikachu te encontrei Você está atrás do Bubassauro Não adianta se esconder Pikachu Pikachu Não fica com medo amigão Vamos lá que a gente já está atrasado Pika Pika Obrigado pessoal aí de casa Tchau para vocês Estamos indo Pika Pika Vamos Pikachu Não precisa ter medo Já falei Pika Pika Estamos chegando Ainda bem que deu tempo Pikachu Chegamos Agora é só aguardar chamar amigão Próximo paciente Pikachu Oh yes Agora eu vou levar o Pikachu Está bem doutora Cuide-se amigão Pika Não tenha medo Pikachu Eu vou examinar você antes Fica aqui Eu vou medir a sua temperatura Vamos ver Ótimo Você não está com febre Você está super ótimo Para receber a vacina Pika 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 É só uma vacina Não tenha medo Não se mexe Tá Pikachu Pronto Acabou E aí Pikachu Doeu? Não 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 Pika 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 Não precisava ficar com tanto medo Agora você pode ir Pika 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 Nossa Pikachu Que felicidade é essa? Ash Está tudo bem com o Pikachu Fiz os exames necessários E tomou a vacina tranquilamente Nem chorou Muito obrigado doutora Viu amigão? Não precisava ficar com medo Agora vocês podem ir Ash Obrigado doutora Vamos amigo Está cansado né Pikachu? Eu vou cuidar de você Vamos pra casa E essa foi a historinha do Pikachu com medo de ir no hospital Eu e o Pikachu queremos dar um recadinho muito importante para todas as crianças Nunca deixe de tomar todas as vacinas Para você ficar imune a vários tipos de doenças Não tenha medo Eu sei que vocês são corajosos Assim como o Pikachu Né Pikachu? Pika Pika Oi pessoal Hoje eu vou mostrar para vocês este ovo de dinossauros Aqui dentro eu tenho a minha coleção de Egg Stars de dinossauros E agora eu vou abrir para vocês Um Dois Três Quatro E cinco E este é o dinossauro Arlo Do filme O Bom Dinossauro E o próximo é este azul Esse é o dinossauro Triceratops Terceiro Egg Stars Este é o T-Rex Bucky Do filme O Bom Dinossauro Do filme O Bom Dinossauro Este é o Quarto Egg Stars Dinossauro Brachiosauros Dinossauro Brachiosauros Dinossauro Brachiosauros O Quinto Egg Stars Prontinho Este é o último dinossauro da minha coleção de Egg Stars É o Estegossauro E esses são os 5 Egg Stars de dinossauros da minha coleção Deixe nos comentários qual Egg Stars que vocês mais gostaram Oi pessoal No vídeo de hoje a gente vai brincar de pintar o dinossauro E este é o T-Rex Bucky E este é o T-Rex Bucky E ele é assim todo branco Veio este cenário Tiranossauro Rex todinho branco O dinossauro foi feito com material PVC E essas são as 6 tintas Vermelho Amarelo Azul Verde Branco E preto E essas são tintas acrílicas E um pincel Eu vou precisar de um copo com água para lavar o pincel Esta era uma bandeja de ovo E eu vou usar estes espaços para poder misturar as cores E aqui em casa eu tenho esta tabelinha de misturar cores Vai me ajudar muito a fazer a mistura Então hora de começar Deixa eu ver Agora eu preciso misturar as cores E desculpem pessoal pela minha voz Porque eu estou um pouco gripada Eu vou acrescentar um pouco mais de branco aqui É muito legal brincar com as cores Chegou no tom que eu queria Esta vai ser a parte de baixo do Tiranossauro Agora eu vou dar as primeiras pinceladas Eu vou pintar um pouquinho aqui na parte de baixo da cauda dele também Lembrando que você precisa dar pelo menos duas de mãos para cobrir o branco E o legal deste brinquedo é que você pode pintar o seu dinossauro da cor que você quiser Enquanto ele fica secando eu vou misturar outras cores Agora eu vou querer o marrom Então vou precisar do pink Um pouquinho só de azul e amarelo Bom, o pink eu já tenho Um pouquinho de azul E amarelo Vamos misturar E misturando as três cores a mágica acontece Temos aqui a cor marrom Eu vou começar pintando a cauda E se vocês estão gostando deste vídeo Já deixe um like É muito importante para o canal O que vocês estão achando deste Tiranossauro? Será que vai ficar bonito? Espero que sim Está acabando a minha tinta marrom Eu vou ter que fazer mais um pouquinho Eu vou ter que fazer mais um pouquinho Porque ainda falta muito para pintar o Tiranossauro E logo logo temos a cor marrom É só misturar mais um pouquinho Agora que eu tenho bastante tinta Eu vou continuar a pintar Ficou um pouco diferente a tonalidade Mas não tem problema Porque eu ainda vou dar mais uma passada de tinta aqui por cima Primeiro estou pintando todo o corpo E por último eu vou deixar os pés Porque senão eu não vou conseguir terminar de pintar E para quem gosta de pintar É um ótimo brinquedo Ai que aconteceu Eu coloquei o rabo dele dentro da tinta azul Vamos tirar daqui Pronto Agora não vai mais acontecer Vamos pintar aqui de Estou retocando aquela parte Pronto Tomar cuidado para não pintar os dentes pessoal Acabei pintando um pouco aqui Vou tentar tirar Música 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 Esta parte aqui também Tomar muito cuidado para não pintar os olhos Música 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 Nossa está muito muito gostoso pintar esse dinossauro Música Música E agora eu vou deixar secar Poder finalizar Mas já está ficando muito bonito Música 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 Agora eu vou terminar de pintar os pés do tiranossauro Música Música Eu vou fazer coceguinhas no pé dele. Tchic, 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 tchic. Estou dando alguns retortes agora. Agora é hora de pintar as garras. E eu já pintei as duas camadas de tintas do meu Tiranossauro Rex. Ele já está seco. E agora eu vou finalizar os detalhes. Eu acho que eu vou pintar o olho primeiro, que vai ser de preto. Será que eu vou conseguir fazer o olho? E essa cor aqui, bem clarinha, eu vou pintar os dentes dele. E aí E aí E aí Agora eu vou pintar a parte de dentro da boca. Depois eu vou passar uma camada de tinta preta aqui dentro do olho dele. E com a ajuda desta esponjinha, vamos pintar as costas do Tiranossauro. Tira o excesso. Está dando um efeito muito legal, vocês não acham? Um pouquinho de verde, para não ficar tão preto. Ficou muito legal esse efeito do verde em cima do preto. Agora vamos esperar secar. E o Tiranossauro Rex ficou assim. Eu pintei duas vezes o corpo dele com o marrom. Essa parte de baixo eu pintei um pouco mais claro. Meio alaranjado aqui. E depois eu peguei um verde, misturei com preto e também fiz com a esponjinha. Para dar um outro efeito de cor. E eu gostei muito desse efeito. Pintei os dentes dele. Olha como ficou legal. A boca. Coloquei um tom meio vermelho. Outro meio mais puxado para o roxo, a língua. Aqui a parte dos olhos. Os pés dele. Ficou muito legal. Oi pessoal. Bem vindos ao canal Toys na Irlande. Hoje a gente vai mostrar para vocês. Mas que lanche feliz. Do Super Mario. Daqui do jabão. E essa é a caixinha que vem o lanche. Ela está enfeitada com o tema Halloween. Porque esse mês de outubro é o dia das bruxas né pessoal. Aqui na mesa a gente tem 13 pacotinhos surpresa. Mas total são 10 brinquedos diferentes. Eu comprei 13 para poder tirar todos. E não esqueçam de deixar o like. E se inscreva aqui em baixo. Combinado? Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Então vamos abrir. Qual é que você quer Gigi? Esse. O Gigi quer que abre esse por favor. Abre com tesoura que é melhor. TAM. A gente pegou o Mário Escalador de Bandeirinha. Olha aqui a bandeirinha. Super Mario. Super Mario. A gente deixa a bandeirinha aqui. Aí é só apertar o botãozinho. Tem que apertar com força pra ele subir. É! Consegui! It's me, Mario! Bom, esse foi o primeiro brinquedinho. E nessa semana do Mclunch Feliz daqui do Japão, eles deram esse cartazinho. Você destaca todos esses cubos e vai virar um jogo da memória. Muito bacana, né? Eu vou destacar um pra vocês verem como é que fica. Olha aqui. É o Super Mario. Vamos procurar o outro Mário aqui. Esse jogo da memória é muito legal. Olha, que bonitinho. Depois eu vou jogar com a Gigi, né Gigi? E agora eu vou abrir o próximo brinquedo. Qual que eu abro, Gigi? Esse. Esse aqui? Vamos ver. Esse aqui é o jogo labirinto duplo do Super Mario. Essa aqui é uma fase e essa é outra. Então, o Mário tá aqui. Vamos começar então o jogo. Gente, o que é que faz assim? É labirinto esse aqui. Ai, é um labirinto mesmo. Ai, eu acho que eu vou conseguir. Assim. Aí vira. E? Eu vou chegar do outro lado, na outra fase. Cheguei na outra fase. Olha que legal. E na outra fase, começa com o Luigi. Olha. Deixa eu virar assim, peraí. Vou virar aqui pra ele. Ai, já passou. Ai, passou de novo de fase. Vamos ver quem. Ai, ó. É o Mário agora. Muito da hora esse joguinho, ó. E o próximo é esse aqui. Esse é o jogo giratório da Princesa Peach. A gente aperta aqui, ó. Desse lado. E ela fica girando. É a potência do giro dela, ó. Essa brincadeira ganha quem chegar aqui no máximo em menos tempo. Ai, você coloca um cronômetro e começa a girar. Olha só. Cheguei no máximo. Olha. Muito rápido. Lá, 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 lá. E a setinha aqui é só você voltar. Voltou. Começa tudo de novo. Vamos abrir o próximo pacote. Será que é esse? Tem coisa grande aqui dentro. Olha só que legal. É o jogo da Princesa Peach. Tem duas estrelinhas e dois corações. Você tem que conseguir colocar as estrelinhas aqui e o coração aqui. Cada um de um lado. Coloquei coração. Agora eu tenho que colocar a estrelinha desse lado. Coloquei. Coloquei. Ih, agora a outra estrelinha também. Vamos ver. Consegui. Falta o coração. Vamos ver se eu vou conseguir o coração, gente. Vamos ver. Ah, pom, 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 pom. Perdi. Porque eu coloquei aqui dentro. E é assim que é a brincadeira. Então vamos abrir o próximo pacote. O que será que vai vir, Gigi? Vamos ver. Vamos ver. Esse é o bloco de poderes do Mario. Olha aqui. Que bonitinho. Temos um cubo transparente, ó. Que dá pra ver tudo lá dentro. Ah, pra brincar a gente tem que apertar. E tem que dar três figurinhas iguais. Ah, acertou! Olha lá. Você pegou moedas. A Gigi pegou moedas. Vamos ver a mamãe. Ih, a mamãe... Ah, a mamãe pegou estrela. Bom, até agora a gente já pegou... Vamos ver. A gente pegou uma, duas, três, quatro, cinco com o que a Gigi tá brincando. Ela gostou. Então falta mais cinco pra gente conseguir a coleção completa. Vamos ver esse daqui qual que é. Ah, repetido. Pom, 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 pom. Mais um bloco de poderes do Mario, olha. Ainda bem que eu comprei a mais pra poder tentar pegar tudo diferente. Qual que é esse? Ah, repetido. Mais um brinquedo da Pitly. Vamos abrir. Vou pegar esse. Parece que é diferente. É diferente. Esse é o jogo magnético do Mario e casco do Koopa. Vamos ver aqui atrás. Uma caneta magnética. Pra mover o botãozinho que tá aqui dentro. Tá separado, ó. O casco do Koopa tá aqui. E o Mario tá aqui. O jogo começa aqui. E tem que empurrar o casco do Koopa. Essa Koopa aqui é meio difícil. Consegui! E ganhamos aqui, ó. E pra guardar é só encaixar de novo a canetinha. Abrindo, mais um. Ah, Gigi, repetido. É o Mario Escalador de Bandeirinha. Vou abrir esse aqui. Olha só quem a gente pegou. Esse é o Luigi, lançador de Bola de Fogo. Esse é o disco da Bola de Fogo. Que é pra colocar aqui na mãozinha dele. Encaixa aqui. E veio duas figuras que serão os alvos. O Goomba e a Tartaruga do Mario. O objetivo desse joguinho é derrubar os alvos. E pra lançar o disco, é só abaixar essa mão. Ui! Agora eu vou apertar em direção ao alvo. Já! Errou! Foi muito forte. Agora eu vou mais uma vez. Vamos tentar. Um, dois, três e... Já! Derrubei a Tartaruga! Agora vamos derrubar o Gumba. Gumba! Derrubei! Derrubei! Agora restam três pacotes. Vou abrir esse. Qual será que é? E esse é o lançador do Yoshi. É muito bem feitinho esses brinquedos da Nintendo. Do Mac Lunch Feliz. Veio essa pinça aqui pra lançar o Yoshi. E tem essas duas figuras. A maçã e o ovo. O objetivo do jogo é você deixar numa distância. E o Yoshi tem que alcançar o ovo e a maçã. Agora é hora da gente lançar o Yoshi. O Yoshi. Vamos colocar aqui na mesa. E... Já! Uh! Passou! Mais uma tentativa. Dois, três e... Pegou o ovinho. Agora vamos pegar a maçã. Uh! Ele pegou a maçã. Esse é o penúltimo pacote. Esse é o jogo quebra-cabeça de cubos do Mario. Olha aqui, da hora. Tem essa cartelinha de figuras. Essa cartelinha a gente vai destacar todos os desenhos. Aí esse aqui funciona como um baralho. Você deixa na mesa. Vamos tirar uma cartinha. E ver qual cubo que a gente tem que fazer. Tirei esse. E agora vamos fazer aqui no cubo. Então vamos fazer esse aqui. Abre aqui, ó. Aí você vira. Pera aí. Abre. Ah, tá desse lado aqui. Já. Aqui. Fazer. Ainda não consegui. Pera aí. Pera aí. Assim. E assim. Será que eu consegui fazer igual? Tadam! Consegui! Adorei esse jogo de quebra-cabeça de cubos do Mario. É muito bom pra criança. Acho que esse é o número um que eu gostei, hein, pessoal. Vamos para o último brinquedo. Completou, pessoal. Agora eu tenho os 10. Mesmo que eu tenha esses repetidos. E esse é o jogo pinball do casco do culpa. Aperta essa alavanca. Aí ele cai aqui. Eu fiz 10 pontos. São 3 tentativas. Aí você vai somando. Vamos ver. Já fiz 10. Mais 10. São 20. E mais 50. Então, eu fiz 70 pontos no total. Aí você brinca com o seu amiguinho também. E ganha quem quiser mais pontos. Olha aqui atrás. Vermelho bonito do Super Mario. E esse foi o vídeo de hoje. Brinquedos do Mclunch Feliz do Super Mario. Daqui do Japão. E deixe aí embaixo nos comentários qual brinquedinho que vocês mais acharam legal. E o meu brinquedo favorito foi esse aqui. E eu fiquei muito feliz que eu consegui pegar os 10 brinquedos. Consegui completar a minha coleção. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. E muito obrigada por assistirem. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Clique em um dos vídeos para continuar assistindo. Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva. Tchau.